A nossa falou! Lá vou eu de novo pras cadeiras de boteco Chorando um pouco pra ver se eu fico esperto Roubo com a cara e te vê se agora cê aprende Nem todo vejo que beija bem, faz bem Então para de colocar sentimento aonde não convê Quem sabe, canta aí! Acontece a saudade e vai deixando Eu vou curando, comandante de garrafa Porque toda vez que eu tô gostando Vou me apegando, a pessoa me larga E esse tal de amor eu já peguei foi trauma Acho que minha metade é de vidro ou de lava E aí, gente! Cês tão bem? Roubo com a cara e te vê se agora cê aprende Nem todo vejo que beija bem, faz bem Então para de colocar sentimento aonde não convê Agora é nóis! A dor que essa saudade vai deixando Eu vou curando, comandante de garrafa Porque toda vez que eu tô gostando Vou me apegando, a pessoa me larga E esse tal de amor eu já peguei foi trauma Acho que minha metade é de vidro ou de lava Agora é nóis! Agora é nóis! Eu vou curando, comandante de garrafa Acho que minha metade é de vidro ou de lava Obrigado, São Paulo! Obrigado, São Paulo!